É o bom, é, é que a irmã mais velha é dar roupa pra irmã mais nova, viu? A roupa de mel, em tudo, Luna tá reciclando. Tô ligando pra você, do orelhão aqui da rua, pra pedir para o senhor, que me tirem na rua, eu só tenho 12 anos, conto com a ajuda sua, meu pé de moreno. A roupa de almoçando no elevador, menino. O senhor viesse almoçando, mulher. A favela vertical, uu, uu. A barral, a favela vertical, uu, uu. A barral, a favela vertical, uu, uu. Não precisa cuspir não, não precisa cuspir não, meu amor. Olha, menino de ouro, mas vou ser a presença desse jeito aqui, viu? Aprenda a mulher, só presta assim. Não, minha filha não é dar deus, eu só estou dizendo na aluna, eu converso com ela todo dia, e agora é pra aprender a saber falar o A e o B. Admirador secreto esse, hein? Admirador secreto, eu falei. Pode. Parabéns, pá, que Deus continue te abençoando. Abaixa aí, querido. Que Deus continue te abençoando e que você continue prosperando e aconçando todos os seus objetivos. Admirador secreto. Admirador secreto. Vamos ver. Olha, gulce. Deixa de queijo, que esse nome é trilamão, esse jogo que sai do chão, viu? Pega, pedrinho, pega. Olha, pra aí, que bicho tabacuda. Olha. Olha, amor. Ganhou, é. Bora roubar, rouba pra mim, amor. Dá pra mim também, essa daí. Ela não roubou todas as coisas, ó. Olha aí, ó. Eu quero saber como não abre, tu sabe? Mulher não vai quebrar, né? Quanto é essa daí? 45, né? Essa daqui, acho que quando eu fui na Prada, na Lute, eu vi que dava o preço de 47. 47, 700. O descontinho, se o Admirador comprou mais coisas, saiu por uns 45? É. Casa de um, casa de outro. Casa de um, casa de outro. Mas tá bom, né, amor? Tá ótimo. O que agora eu tenho que fazer? Me organizar. Botar minha toca, tomar um banho. Pra poder, né, me organizar, fazer minhas coisas. Tenho o que fazer, viciar lá, como é que não pareça. Ai, meu Deus, ri pouco hoje, viu? Não se julga esse povo bonzinho, não dá certo, não. Indo procurar meu rum, fazer minhas coisas, entendeu? Porque eu sei galinhar, mas eu também sei fazer meus negócios. E chego na hora bem certinha. Ele ia chegar tirando uma, tá pedindo um bolo, aí parou. Pergunta. Cadê? Uma doce de leite. Ô, menino, você quer chegar fazendo o que, amor? Fica perguntando, cadê o bolo? Hoje não tem bolo, mas tem real. É doce de leite de quê? É doce de leite de mamão. Olha aí, vai dizer que não tem bolo de docinho, viu? Já chega pedindo comida, tem vergonha. Ela vê que mirada não pode, eu como os dois. E mande aqui, não tem bolo de docinho. Ei, não tem basicamente deim. Alemão, não tem bolo. E nesse, tchau. É doce de leite. Parece que eu sou um bolo, mas tem boi. Vão, mas tem calor e-liz, e aí... Vamos. Já tá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto